Oi senhores, sejam muito felizes no nosso vídeo canal Toma o seu toddy hoje, todo mundo vai tomar Toma o seu toddy hoje, todo mundo vai tomar Toddy é gostoso Toddy fortifica Muito bem senhores, no vídeo de hoje Vamos fazer um videozinho rapidinho aqui Antes de tudo, não tive a pedido desculpa aí Porque tá um tempo meio sumido Teve umas mudanças aí, teve que mudar aí de apartamento Logo logo a tia tá vindo aí do Brasil Então tá uma correria lá da arenta Agora vem aqui pra um quarto aqui que a internet É uma bosta É mais lenta do que o Rubinho tentando ganhar o grande prêmio Mas nós vamos que vamos Porque daqui dois meses o tio vai tá com a fibra aí Vai rodar aí Baguazão, vou voltar com as lives Até lá a gente vai se virando do jeito que dá E vão postando um vídeo aí, na medida do possível Vão postando um vídeo, mas tamo interagindo ali no canal Tamo interagindo ali com a página no Facebook Vocês podem escrever lá na nossa página Por onde simula você, curtindo a nossa página lá no Facebook Também se inscrevendo no nosso canal E nós vamos interagindo por ali Hoje nós vamos fazer um videozinho aqui, meus amigos Sobre o TS3 É, meu amigo O TS3, o que que é? O TeamSpeak 3 Por quê? TeamSpeak 3 É, porque é o que nós usamos no nosso bar Criamos um barzinho ali É, você não tá sabendo Nós criamos um barzinho Em Americana Depois da votação aqui na nossa página Aqui do grupo Por onde simula você Que tá Ah, aqui é a nossa página aqui, meus amigos Criamos ali o nosso bar em Americana Nem sei se tem a enquete aqui ainda Não me recordo se tem a enquete aqui ainda Não sei Deixa eu ver Vamos ver se a gente acha aqui a enquete Aqui a enquete Será que eu consigo achar dessa forma? Não É, bar Bar Virtual Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui Não Aqui não vamos encontrar Não precisa achar bar Bosta Queria mostrar pra vocês aqui Devia ter separado Mas Vamos ver aqui Pelo meu nome Vai Marlops Pegando Ua Não tem nada Enfim Queria mostrar Infelizmente não sei Enfim que deu Mas Basicamente é o seguinte É um bar virtual Em que você vai se conectar Pela rede Da Ival Lembrando que tem que respeitar As ergas da Ival A conexão É exclusiva aqui do nosso canal Nós temos aqui Uma sala Dentro do TeamSpeak Essa é a nossa sala aqui No TeamSpeak É uma sala exclusiva Tá Dentro dessa sala exclusiva aqui Essa sala aqui É da nossa página no Facebook Por onde simula você Então aqui é o nosso bar Então aqui é onde o pessoal Vai se encontrar Tem ali as mesas Você chega no salão Sempre vai estar rolando uma música Agora por enquanto ainda não Mas sempre vai estar rolando Uma musiquinha ali Tem as mesas aqui Onde você pode juntar Com um ou dois amigos ali Mais chegado E ficar trocando uma ideia Ou vocês podem ir lá Vai ter sala de instrução Vai ter frequência livre Onde vocês vão estar voando Pode usar aqui O nosso acesso Para você estar acordando Com seus amigos aí Entendeu? E qual que é a ideia do bar? É mesmo reunir o pessoal Então Mas muita gente tem dúvidas De como faz a instalação do TeamSpeak É uma coisa muito simples Não requer prática Nem tem pouca habilidade Porém tem algumas pessoas Que tem dúvidas Não é normal De dúvidas Então estamos aqui Para gravar esse videozinho Muito simples E que procede da seguinte maneira Tu vai entrar aqui E vai colocar aqui Download TeamSpeak 3 Certo? Vai aparecer um link aqui E aí você vai vir aqui Se o seu sistema for Windows Ou for Mac Você vai escolher qual que é o seu sistema Você vai clicar aí No caso aqui O meu é 64 bits O meu Windows é o Windows 10 64 bits Vai clicar aqui em Download Ele já vai iniciar o download logo de cara Depois que você instala isso aqui É muito simples Eu vou cancelar aqui Porque não faz sentido Que eu já tenha ele instalado Mas depois que você instala A jogada está aqui Deixa eu vir aqui Deixa eu vir aqui Tem que desconectar Não sei se eu consegui Desconectar do atual Tá Quando você for abrir aqui Ele vai abrir essa tela aqui Sem conexão nenhuma Então você tem que vir Pura e simplesmente aqui Conectar Você vai pegar Esse aqui é o nosso endereço Aqui ó 1 no 7 7 Decimal 9 9 Decimal 1 no 7 7 Decimal 1 no 2 4 Você vai colocar Esse endereço do servidor Ok Aqui embaixo Onde está a palavra passe A senha né Por onde simula você Você vai colocar aqui ó Por onde simula você Que é o nome da nossa página E vai colocar seu apelido Entendeu E pumba Conectar Nada mais que isso Quando você entra Você já cai no salão do bar Tá Você já cai no salão do bar E ali você pode ir para qualquer mesa Você pode ir lá para mesa 1 Chamar mais um Camarada aí Algum outro Do outro vai voar contigo Ir na mesa 1 Na mesa 3 Você escolhe a mesa que você quiser Ou pode ficar no salão mesmo Com todo mundo lá Ou na sala de instruções Sempre vai ter alguém ali Dando instrução sobre algum tema Entendeu Ir lá conversar sobre os simuladores Ir lá sobre aviação geral Ou ficar na frequência livre Quando você estiver voando Você pode usar a frequência livre Vai para a frequência livre Não fica nas mesas Veja as mesas livres aí para o pessoal Vai para a frequência livre Ou por experimento Você só se conecta na Eval Vai lá no simulador Só passar bem rapidamente Aqui os minutos Depois aí Vocês vão fuçar aí Mas é muito simples Conexões É onde você faz a conexão Onde você desconecta Desconecta os todos Vai listar servidores Se você quiser entrar Em algum outro servidor Marcadores Não sei muito como é que é isso Assim mesmo Captura No caso aqui Ele está puxando O microfone padrão Que é isso aqui Você vem aqui em opções Vocês vão ter que configurar isso Aqui no capturar É o teu microfone Aqui eu deixei Usar o melhor módulo automaticamente E aqui no caso Eu uso aqui Microfone Realtec High Definition Audio Que é o meu Então você pode deixar Também o padrão Não eu gosto de deixar Selecionado ele aqui Mas pode selecionar padrão também Como você Você tem três opções Ou você usa o push to talk No caso meu aqui É o botão direito Certo? Eu clico aqui Iniciar teste Segura o control Oi, 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 oi Tá vendo? Ei Eco, eco Eco, é zero Push to talk Você vai definir uma tecla No seu teclado aqui Para funcionar Você também consegue Definir por exemplo Um botão do joystick Não sei se tá Mas consigo fazer Vou pegar aqui um Isso vai dar certo Eu não lembro como é que faz Faz tempo que eu fiz isso Deve ser esse mesmo Aqui, botão Ah, lá Botão do meu joy Tá vendo? Vou fazer o teste aqui Oi, oi Motherfucker É bem? É isso daí Aqui eu coloquei no caso O botão do meu joy É stick Mas vou deixar aqui o control Que é o que eu tô usando Contro direito Transmissão contínua Que não é aconselhável Porque senão essa voz Fica ligada o tempo todo E a gente vai ficar ouvindo aí Sua mulher mandando você Lavar a louça Você vai passar vergonha Porque a gente vai zoar Então não aconselho Deixar aqui a transmissão contínua E detecção De ativação por voz Ou seja Eu posso deixar aqui a sensibilidade Então eu falo aqui normal Ninguém ouve Quando quiser falar com os caras E aí Tá vendo? Tá funcionando Deixa mais aqui Oi Tá vendo? Tá funcionando aqui Ei, ei Não é emocionado E aí pessoal, tudo bem? Ou seja Aqui ele já ouve Entendeu? Muito bem Vamos deixar o push toque Fica melhor Aí tem redução de eco Conceitamento de eco Opções avançadas Vocês vão mexer em tudo Vocês vão ver Vocês vão ficar Foda nisso daqui Né? Descartar aqui As alterações que eu fiz Reprodução Aqui você Ajusta o volume da reprodução Não é nada demais Deixa o dispositivo padrão também Não precisa mexer Nisso Você define o seu aí Aqui no capturar Eu uso ainda o mix estéreo Tá? Mas Quando eu vou fazer alguma coisa aqui Questão das músicas Eu uso o mix estéreo Mas eu costumo deixar aqui no microfone Aí tem aparência Suplementos Que eu não sei O que é isso Teclas de Atari Que você pode definir as técnicas de atalho Sussurro Que porra que é essa? Né? É... Basicamente o que vocês vão ter que mexer É justamente aqui Aqui e aqui Eu não mexo nos outros Porque eu não sei o que é Mas mexe aqui e aqui Reprodução e aqui Tá? Então reprodução Onde vai sair nos seus alto-falantes Nas suas colunas de som E capturar aqui Que você vai definir o seu microfone ali Certo? Muito bem Depois aqui Vamos imaginar Que eu queira falar em chat Então clica no nome da pessoa Vem aqui Ó Cadê? Aqui Eu vou abrir bate-papo com texto Aí eu vou abrir um texto com o Robson Tá, vamos lá Fala aí Tanga frouxa Beleza? Por exemplo Entendeu? Você pode chamar qualquer um aí E tal Pode zoar Pode zoar no texto Não precisa escrever certo não Entendeu? Pode escrever o que você quiser E... Entendeu? Você pode chamar aqui É... Que mais? Eu posso mostrar aqui Ah tá É... Vamos supor que você tá conversando com alguém De repente você vai precisar sair E não quer deixar o microfone aberto É só você vir aqui, ó Clicar aqui Certo? Pra manter o microfone Fechado Ou Por exemplo Você pode manter o microfone fechado Aqui no caso aqui Agora tá aberto Agora fechei Tá vendo? Aqui fica o sinalzinho ali Você pode manter ele fechado Ou pode manter o microfone fechado E o áudio dos outros fechados Vê se você só tá seu microfone fechado Mas você tá ouvindo o que o pessoal tá falando Você não quer ouvir o que o pessoal tá falando Você quer dar uma saídinha Depois você volta Você pode fechar aqui também o alto-falante Acho que o alto-falante Você não vai ouvir nada Certo? Funções básicas são essas, meus amigos Não precisa muito mais do que isso Pra aceder o nosso bar E... Poder se divertir com o pessoal aqui Tá certo? Vai lá em Americana Serra Delta Alfa Índia Que é do Rafael Pereira Não sei se tem... Não sei se consigo mostrar aqui Pra vocês rapidão Aqui Aqui Serra Delta Alfa Índia Americana Vamos ver se tem uma foto Porra, mas não tá achando nada Não sei o que eu tô falando de errado aqui Enfim Serra Delta Alfa Índia Americana Rafael Rafael Pereira Vai tá disponível pra vocês baixarem Ó Tá... Tá... Tá de molho isso aqui Tá zicado Isso que tá acontecendo aqui com o meu Facebook Tá zicado Tá mesmo? Ó Vai tá aqui, ó Até um videoclipo aqui Eu vou deixar rodando aqui Vou deixar rodando aqui sem áudio mesmo E aí Vai ser aqui em Americana Vocês vão Vou lá lá Você pode ir qualquer hora que você quiser Você pode Combinar com seus amigos Qualquer hora que vocês quiserem Você pode ir lá em Americana Aqui no caso Aqui Quando eu gravei esse vídeo aqui Foi na Xpain 10 Por 11 já teve algumas modificações Mas você pode ir lá Acessar E pode ir lá voar com seus amigos Se conecta pela Ival Com a rede Ival Lembrando que tem que respeitar as regras da Ival As regras Respeita As regras da Ival Então você tem que conhecer as regras da Ival Tem que ter a continha na Ival Para se conectar Quem tem dúvida Depois a gente faz um vídeo Ou tem vários vídeos também aí no YouTube Que você vai encontrar facilmente Como é que faz isso E a sala do TeamSpeak É as regras que estão lá Que nós colocamos lá Na nossa sala Que tem que ser respeitada Essas regras que estão aqui Entendeu? Então leia lá Para você não levar banho Não vai levar banho de graça aí Depois ficar chorando as pitangas aí No inbox Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês participem lá do nosso bowl No nosso bowl Também deixe os comentários aí na nossa página Deixe os comentários nesse vídeo Vai lá na nossa página Por onde simulou vocês Curta lá a nossa página também O Robson Cândido Que é o Que a gente está coordenando com o canal O Rafael Pereira É o dono do cenário Junto conosco meus amigos Fazer um merchanzinho aqui Junto conosco Tá ali O Invention X Brasil Que é o Robson Felipe Baquian X-Plane Brasil Entendeu? O Del Oliveira Global Art Que é o Richard Nunes Que fez o Galeão Santos Dumont E Congonhas Agora já vai sair o cenário de Salvador Simu Landerson Tá ok Com os países Dois Man of Life Vocês se conectam lá também Um forte abraço Até a próxima Valeu Tchau